Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer, na verdade, a introdução de todos os meus vídeos sobre os produtos de BM Beauty, que a gente vai testar algumas coisas, tá? Por que que eu quis fazer assim? Porque eu queria fazer uma espécie de unboxing com vocês. Embora eu já tenha aberto os produtos, visto e tal, eu queria mostrar pra vocês onde que vem, como que é a apresentação, sabe? Não sei, eu achei que podia ser legal. Então, aqui vem, ó, nessa caixinha, tá a BM aqui, que tem a etiqueta do correio, né, BM Beauty. Aí, quando você abre, olha que legal, ó, e vem um cheirinho, tá? Bem específico mesmo. Ele vem com essa mensagenzinha que fala, aqui, né, mudar, do latino, né, mutare, verbo intransitivo direto, dicionário convencional. Pôr em outro lugar, dispor de outro modo, remover, deslocar. Dicionário BM Beauty, transformar-se, redescobrir-se, evoluir, amadurecer, ser o que quiser, aí ser o que, e aí vem, quiser ser, como complemento disso daqui. Aí veio os meus produtos, que como vocês podem ver, eles não estão mais aqui, mas eu queria muito mostrar como eles vieram. Eles vieram nessa caixinha, assim, ó, e aí você tira, abre, tipo, eles vieram embalados aqui no meio, sabe? Bem cheirosinho também esse negocinho. E aí, eles vieram todos aqui, certo? Então, essa foi a apresentação dos produtos. O que eu comprei? Vou mostrar pra vocês, porque aí a gente vai fazer os vídeos separados, tá? Deles mesmas, eu vou mostrar em todos eles. Em todas as aberturas dos vídeos, vai ter esse micro-vídeo rapidinho, desse unboxing, porque eu acho que eles merecem, não é mesmo? Então, vamos lá. É, eu comprei, pera, o flashing blonde na cor tulip, que é o mais clarinho, por quê? Porque eu gostei da pegada de rosa da coleção, tá vendo? E aí eu queria experimentar a cor mais clarinha, e eu já, não usei, obviamente, ainda, mas eu já gostei. A gente vai testar em vídeo daqui a pouco, pra vocês é bem daqui a pouco mesmo, daqui a uns minutinhos. Aí, eu comprei duas cores do Beepit, que foram as cores que eu mais gostei, porque eu queria conhecer a fórmula do Beepit, que é lançamento, né? Então, essa cor aqui, provavelmente, é a Pitaya, ó, Pitaya, não, Pitanga, perdão. Essa daqui, né? E comprei a cor que dá nome à coleção, que é Beepit, comprei a cor Pit, porque eu sou essa pessoa do pêssego incansável, né? Porque essa corzinha aqui, eu gostei bastante, a gente vai testar também, tá? Não sei se tudo hoje, né, porque eu quero ficar com as cores, eu não quero ficar limpando e ficar estragando a pele, sabe? Mas a gente vai, certeiramente, não é mesmo, fazer isso em algum momento. E comprei também, por fim, a Find Glow, que eu já tava namorando há um tempo, ó. E aí, a gente vai ter um vídeo específico sobre ela, porque eu acho que ela merece, não é mesmo? Então, essas foram as minhas comprinhas de Beepit, se vocês quiserem, coloca pra mim na ordem que vocês querem ver, que por mais que eu vou gravar na ordem, digamos assim, que eu me inspiro mesmo, nada me impede de soltar na ordem que vocês querem ver, tá? E é isso, vou ficar aqui aguardando vocês, então eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing rapidinho. E bora, então, pro conteúdo que vem na sequência. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente testar o iluminador Flash, Flash in Bloom de Bruna Malheiros na cor Tulipe, tá? Que é a cor mais clarinha. Então, eu já estava com um iluminador aqui, eu apaguei ele pra gente fazer, então, ficou ele só no meu nariz mesmo, mas tudo bem, tá? E aí, a gente vai... Aconteceu aqui, será? Pera, tá. E a gente vai testar, então, na cor Tulipe, tá? Eu já tenho, fiz um unboxing pra vocês aí, vocês já acompanharam, então, ele vem nessa embalagenzinha nude com escrito em branco, tá vendo? Ele tem esse tonzinho de rosa belíssimo, a minha pele está úmida, porque como eu apaguei o... Eu apaguei a cor dele, né, com o corretivo, então, eu não selei, então, a pele segue úmida. Aí, o que que faremos, o que que estou fazendo eu? Tirando o lacre, né, abrindo mesmo o produto, tá? Que vai ser o quê? Aquela demora, que vocês talvez nem vejam, que eu normalmente corto, porque senão a gente fica aqui umas par de tempo à toa, né? No caso, tá, pera, pronto. Ó, aberto, só vou agora virar ele, então, pra gente poder pegar, né? Acho que mais eu quero. E, bora, então, né? Vou fazer com o pincelzinho da... Que a Bru gosta, que a Bru usa mais, que é o da Day Makeup, por nenhum motivo, eu poderia usar qualquer pincel, mas eu tô afim de usar ele. Então, eu vou pegar esse Lu aqui, ops, ó, vou pegar ele aqui e vamos colocar. Então, pra gente entender, uuuh, ó, bem bonito, né? E esse fundinho rosadinho dele é o que me seduziu. Eu gostei muito, cara, porque ele não é aquele rosadinho propriamente frio, sabe? Ele tem com um fundinho rosadinho, mas um fundinho mais neutro. Tô pegando mais aqui, ó. Ó, bem brilhantista e coelha. Não tem partículas de brilho, como vocês estão vendo aí, né? E ele fica bem, ó, bem espelhado, bem difundido, achei eu. Então, ó, dá pra fazer mais camadas e dá pra deixar só assim. O que que eu quero ver? Eu quero, deixa eu misturar ele com o do nariz aqui, que eu achei eles não iguais, mas acho que dá pra misturar e fazer um rolê, sabe? E aí, a gente vai fazer o que agora? A gente vai passar o blush por cima, o pitaya. Pitando, é Jesus. Bipit pitando por cima. Eu até poderia voltar em vídeo pra fazer isso, só que eu acho que não precisa, né? Acho que a gente pode fazer ele aqui mesmo. Ou não, não, acho que eu vou fazer no outro vídeo. Então, pera, pera que eu vou fazer essa cor que tá na minha boca aqui e já volto pra gente ver como que ficou, tá? Então, pera aí. Muito bem, blush aplicado, isso tá belíssimo, não é mesmo? Eu amei muito essa cor que ia pitando. E a gente vai reaplicar ele agora, só que agora eu vou reaplicar com o pincel que eu gosto. Por quê? Pra gente ter mais de um efeito no mesmo vídeo. Ele segue aqui. Não precisaria reaplicar se não fosse o que? Uma belíssima Dama Drag Queen. Mas como eu sou, não é mesmo? A gente vai aplicar de novo, então. Então, ó. Vou vir com o meu pincelzinho da Real Techniques. Vou pegar mais deste Ilô. E vamos tacar ele aqui, ó. Hum, gostei. Gostei muito dessa cor. Esse rosinha dessa cor, ele dá... Ele aparece, mas ele não aparece tanto porque ele brilha mais. Ele não tem tanto fundo de cor, né? Então, por isso que ele... É pra pele mais clara, né? Esse rosinha dele não predomina tanto, mas é um rosinha. Muito belíssimo. Ó. Muito belíssimo real, assim. Sabe o que eu quero? Não ia fazer, mas acho que eu vou. Acho que eu vou porque eu acho que é válido. Vamos passar ele com a bruma? Se eu nem esfumei ele, né? Pera, vamos fazer assim. Vamos selar ele primeiro. Que é o que eu faria. Então, eu vou pegar o quê? O meu pincelzão de pó. Vou vir com o pó que eu usei nessa minha, que foi o da Catarina Hill com a Pri. Angel Conexão Angel Wings. Só um pouquinho. E vou só fazer essa parte. Por quê? Porque minha pele já está selada, não é mesmo? Ó. Só pra dar um acabamento aqui. E dar aquela polida aqui, vocês sabem que eu gosto. Tá, muito bem. Isto posto, e ficou ainda mais belíssimo, eu amei esse iluminador. Curiosamente, eu gostei mais do que do outro, do Lili. Na verdade, eu não sei. Gostei muito dos dois. Eu esperava mais brilho, continuava esperando mais brilho, mas não quer dizer que ele não brilhe. Vou pegar a Fine Glow, da Bru mesmo, e vou fazer o quê? Vou tacar ele aqui, e a gente vai passar ele por cima da bruma, tá? Molhada, no caso. Então, vamos lá. Esse cheiro dessa bruma é muito bom, cara. É muito top. Então, vamos pegar o pincelzinho. E passar aqui, dos dois lados, no caso. Então, ó. Não que precisasse, né? Devo dizer. Devo salientar, na verdade. Mas olha isso aqui. Ai, que bafo. Eu amei. Eu amei muito esse iluminador. Óbvio que eu tenho consciência de que ele está muito marcado, tá? Eu sei disso. É que eu gosto mesmo. E pra mim, iluminador, se não é pra ficar assim, de verdade, eu nem passo. E eu saio assim mesmo, tá, gente? Porque eu gosto mesmo. E eu amei. Amei muito a cor desse iluminador. Olha. Achei ele muito belíssimo. Achei que ele ficou muito bem na pele. Achei que ele difundiu muito bem, tá? Achei que ele brilha bastante. Como eu disse, eu queria mais, eu queria mais mesmo. O que não quer dizer que ele não brilhe muito, tá? Eu é que sou exagerada mesmo. E vou... Pera, deixa eu me arrumar aqui na cadeira. Vou me aproximar bem pra vocês verem o brilho. Ó. Aí, pra vocês, tá marcando um degrau que não tá marcando aqui, ó. Ó, quando eu viro de lado... Como que você sabe quando o iluminador marca, faz um degrau? Quando você vira de lado e você vê certinho o desenho do iluminador. Tá vendo que ele não aparece? Por maior que seja a quantidade, ó. Dos dois lados, tá vendo? Você olha assim, não parece que eu tenho nada. Entendeu? Quando eu viro, vem esse pá de brilho. E, gente, é isso. Eu tô apaixonada. Tô apaixonada real, assim. Achei ele muito lindo, ó. Achei ele muito lindo mesmo. Amei. BM, arrasando. A Bruna, sempre arrasando, né? Da coleção dela, só faltou, então, agora eu ter de novo. Porque eu já tive, né? O Marmelade e o pó. Os pós da coleção dela. Só faltou isso. O resto eu tenho todos os produtos, né? Que, no caso, é a Bruma, o Bipit e os iluminadores, né? Eu tenho duas coisas. Mas, pretendo comprar, quem sabe? Os pós. E é isso. Eu amo mesmo a coleção da Bruna. Eu amei a Fine Glow. Amei o cheiro, amei tudo. Amei tudo mesmo. Enfim. Amo, tá? E é isso. Eu realmente espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta. Sou de Makeup com Deus. Por lá também, tá bom? Fico te aguardando por lá. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E... Fui. Tchau.